Bebê, Finn, Bebê, Finn Bebê, Finn, Bebê, Finn Esquida Marim Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Te amo Esquida Marim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Te amo Esquida Marim, cadim, cadim, cadim Esquida Marim, cadu Esquida Marim, cadu Esquida Marim, cadu Esquida Marim, cadim, cadu Esquida Marim, 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 cadim, cadu Esquida Marim, 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 cadu Cadim, cadim, esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem A esquida marim Cadim, cadim Esquida marim Cadu Te amo Aperte o botão e inscreva-se